Sabia que é do lixo, é possível extrair arte. Muita gente desconhece essas potencialidades do lixo, tirar ferro, plástico, papel, que dá para ser reciclado e fazer uma arte de muito boa qualidade. A repórter Elinalva Cardoso foi conhecer um artesão que coloca para funcionar a sua engenhoca cerebral e produz arte da melhor qualidade. Belas máscaras de carnaval e brinquedos feitos de embalagens plásticas. Partes de eletrodomésticos formam esculturas de aves e lindas luminárias criadas com garrafas pet. Olhando assim, nem parece que a imponente figura de um guará, pássaro típico da fauna maranhense, foi montada delicadamente com penas feitas de restos de espuma e de plásticos. Peças de encher os olhos, e que, consequentemente, teriam virado lixo não fosse o talento desse maranhense de 49 anos que mostra a paixão pelo que faz. Então, tudo aquilo que você imagina que é lixo pode se transformar em luxo, né? Como a gente vê um guará desse aqui, que é uma garrafa, ele foi e teve uma transformação. Então, é uma arte. Dá para a pessoa colocar em uma sala, em um jardim e mostrar a beleza que o nosso guará tem, né? Há mais de 20 anos, José Alencar se dedica à difícil arte de transformar aquilo que é jogado fora no dia a dia e que, geralmente, as pessoas acreditam que não tem mais valor. Tudo aqui, até mesmo o seu chapéu. Mostra para a gente. O chapéu é cheio de detalhes que você coloca os instrumentos de trabalho. Mostra, tira para a gente. O chapéu é um adereço, é um trabalho que tem todas as ferramentas, né? Do artista, onde aqui eu posso tirar uma ferramenta dessa e estar utilizando, para não me esquecer do que eu estou fazendo. Então, é um trabalho já conecto do artista. O chapéu é um trabalho que tem todas as ferramentas, né?